Mulheres residentes no bairro Zona Verde, no Quarteirão 2, no município de Amatola, mostram-se revoltadas devido a um cidadão residente no Quarteirão 1, do mesmo bairro, que abandonou sua casa, esposa e uma filha doente, e foi-se instalar na casa de uma outra mulher, que, por sinal, é menor de idade residente a escassos metros da sua residência oficial. Estas mulheres saíram à rua em resposta ao pedido de socorro da vítima, que viu seu marido a ser arrancado por uma jovem do bairro. As mesmas dizem tratar-se de um relacionamento extraconjugal que já dura mais de um ano. Um ano que ele abandonou a casa, está lá, está sempre em casa daquela moça. A senhora saiu de casa dela desesperada, numa de que nós temos que ajudar a ela, para ir buscar o marido dela lá, com roupa, dois computadores, uma coluna, sei lá o quê, que tinha deixado lá o tal marido, que nem dormia lá em casa dele, dormia sempre lá. E deixou-lhe com criança doente aqui. Mulher, a Marra Campulana, saia, estou mal aqui para vir me socorrer. Quarteirão 2, porque nós estamos a quarteirão 2, aqui é quarteirão 1. Quem estava a tocar o apito? Essa senhora daqui. A pedir o quê? Socorro. O que estava a acontecer com ela para ela pedir socorro? Diz que o marido dele saiu, está a ir viver com uma sogra lá. O sogra está a dar quarto lá, dormir lá naquela casa lá, com aquela menina que estava lá. Nem abriram a porta de manhã. Basta de levar os maridos de dono. Um homem sair, deixar criança e a esposa dele, ir dormir em casa de uma menina pequena, abaixa. E essa família daquela casa, nem tem respeito, andou a insultar nós todos aqui. O mais agravante é que o indivíduo em causa é professor de careira e questionam que tipo de exemplo e educação poderá transmitir aos filhos, bem como à sociedade em geral. Estranhamente, o mesmo é apoiado pelos pais da jovem e todos vivem na mesma casa. Não há justificação disso aí, porque um professor não pode fazer isso aí, levar e deixar a mulher, ir em casa do vizinho e levar outra mulher. Ajudar essa senhora, para esse senhor deixar de ir naquela casa, ficar em casa dele com a mulher dele. Nós queremos ajuda, não queremos que os nossos maridos sejam levados com as outras, com as nossas vizinhas, menininhas ainda por cima. Nós estamos a pedir ajuda, porque essa senhora aqui não pode sofrer com uma menina pequenina, levar o marido dele. Abandonar uma casa dele por causa de uma menina. Ir viver numa casa dos sogros lá. Ele que já é mulher que está a fazer pilar lá naquela casa. Após as acusações, a nossa equipa dirigiu-se à residência em causa, que dista a sensivelmente 100 metros da família abandonada. A irmã da acusada negou todas as acusações e diz que o cidadão em causa é primo do seu pai. Como é que é tio? Um tio pode ir dormir em casa da outra mulher? Não é possível isso. É uma atitude condenada pelos moradores, na sua maioria mulheres, que sentem-se ameaçadas. Por isso, uniram forças e saíram à rua para manifestar e desencorajar estas práticas.